Senhor, é tão santo, é tão poderoso, é tão bom estar na Tua casa, meu Pai, para Te adorar, para Te louvar, para ouvir Tua Palavra. Senhor, é tão bom saber que nós temos uma segurança, a nossa alma está segura em Ti. É muito bom saber, Deus, que nós temos uma eternidade junto de Ti. É a certeza que nós temos da salvação de nossas vidas, das nossas almas, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Nós Te adoramos essa noite, Pai, receba a nossa adoração como Teus filhos, como igreja, como Teu povo nessa noite. Aleluia. Louvado seja Cante, igreja! Senhor, teu nome, entronizado, entronizado. Vão, meu Deus, amém. Amorarei Recebe a minha adoração Que é fruto de tua graça a mim E do teu amor que restaura em mim O teu amor por ti, Jesus Engrandecerei Exaltarei o teu nome Diante dos reis e dos poderosos Eu louvarei a ti, Senhor Louvado seja Senhor, teu nome Em trono estado Entre as nações Exaltarei A ti, Senhor Pelo que tu és Eu te adorarei Recebe a minha adoração Que é fruto de tua graça a mim E do teu amor que restaura em mim O meu amor por ti, Jesus Engrandecerei Exaltarei Exaltarei o teu nome 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 Diante dos reis e dos poderosos Eu louvados Eu louvados Eu louvarei a ti, Senhor Eu louvarei a ti, Senhor Eu louvarei a ti, Senhor Aleluia Aleluia